Olha, na véspera do jogo eu disse ao Jornal Nacional, eu não gosto dessa coisa de time alternativo em Copa do Mundo. Nesse caso era até compreensível, porque, nós estamos gravando aqui, já passou de uma hora da manhã. Então, até o jogador ir embora depois de uma hora da manhã, até jantar, baixar a adrenalina para dormir, o dia seguinte ficar perdido, e logo depois tem jogo, na segunda-feira. Mas eu acho que não precisava de um time inteiro, porque tem muita garotada titular, com 21 anos, com 22 anos, que dá para jogar a cada 48 horas, a cada 72 horas, então podia ser uma coisa meio que misturada, porque perdeu quando podia, perdeu quando podia, mas não precisava perder, mas não tem mais time. Então, a única questão é essa, porque agora vem Coreia, tinha que fazer muito melhor. Depois vem Croácia, o Japão, tudo para passar. Eu já estou de olho lá na frente, não é sempre final com a Argentina, aí esse estádio vai ser pequeno. Mas, perder em Copa do Mundo é ruim demais. Vamos embora, segunda-feira, para ver que bicho dá. Valeu!